Todo sábado é dia de conferir as melhores ofertas de seminovos de Pernambuco com Andréa Travasso. Motores e ação ofertas, preços e carros diferenciados e as melhores condições do Estado, com a jornalista que mais entende de oferta automotiva. Todo sábado a partir das 8h30 da manhã na TV Jornal. Tchau.